Veja, a extrema-direita compreendeu alguma coisa. Ela entendeu que existe um desejo anti-institucional extremamente forte em setores hegemônicos da população. Nós vivemos hoje numa era de desidentificação generalizada. A identificação das pessoas com signos do poder instituído é extremamente baixa. Num país como o Brasil, pensam, por exemplo, pensem o que foi em 2013. A imagem mais importante de 2013 foi uma imagem de desidentificação com o poder. Foi a população em Brasília tacando fogo no Ministério das Relações Exteriores, porque queriam tacar fogo no Congresso Nacional e a polícia conseguiu empurrar isso para o lado. Nunca na história brasileira vocês vão encontrar uma imagem parecida da população quebrando o signo do poder, porque elas estão mostrando que elas não se sentem mais identificadas. Então, esse desejo anti-institucional encontrou, por exemplo, no caso brasileiro, como sua única veiculação possível à extrema-direita, porque a esquerda foi incapaz, incapaz, completamente incapaz de compreender, afinal de contas, que era uma hora de ir para os extremos, o que a direita compreendeu. E eu insistiria mais. Em todos os lugares onde a esquerda foi para o extremo, ela conseguiu compensar o processo. Vejam no lugar mais improvável do mundo, o mais inacreditável do mundo, que um fenômeno como esse ocorra. Por exemplo, vejam na Inglaterra. Você tem o Brexit, mas hoje você tem, por exemplo, um Partido Trabalhista, que é o partido mais radical da história do Partido Trabalhista em toda a sua existência. Tem pautas do programa do Corbyn que são pautas mais radicais que as pautas do PSOL. Isso eu fiz, porque eu peguei, mostrei e falei, olha que vergonha, entendeu? Olha que vergonha. Presta atenção. A gente conseguiu criar no Brasil a única esquerda radical moderada. É uma coisa a se pensar como a gente chegou nesse tipo de situação. Simplesmente para dizer onde houve uma disputa pelo desejo anti-institucional, vejam no caso dos Estados Unidos. Se houvesse a eleição dos Estados Unidos hoje, Trump perderia para um candidato que se diz, isso nos Estados Unidos, ele se autodenomina socialista. ele ganharia a eleição. Isso era impensável. Há cinco, dez anos atrás, era completamente impensável. Isso demonstra o quê? Não é que a extrema-direita se fortaleceu. É que a política foi para os extremos. Onde se entendeu isso, houve um balanceamento do processo. E a luta se dá dessa maneira. Onde não se entendeu, então você tem um monopólio do extremo. E isso aconteceu no Brasil. Então, a única possibilidade para aqueles que não se confundem mais e não se identificam mais com as estruturas institucionais do poder hoje foi uma figura, por exemplo, como o Bolsonaro, que se diz claramente. A gente está em uma revolução conservadora. A gente não tem mais nenhuma relação com a estrutura política. Eu explodo até o meu partido, se for necessário. Então, ou seja, mas eu só insistiria no negócio. O que é terrível é que todo esse discurso... Veja, eu tenho uma relação direta com o povo, eu não negocio com o Congresso, eu não respeito as estruturas institucionais. Isso é no discurso de esquerda. Então, a primeira questão a se perguntar é como houve essa transformação. Por que a esquerda brasileira se transformou num verdadeiro partido da ordem? E quanto isso custa? Isso faz sentido hoje em dia. Não existe como sujeito. Por isso, falar em democracia na nossa realidade é uma aberração. Falar, não, nós estamos perdendo direitos, nossa democracia está em perigo. Bem, há uma contradição na colocação, porque não é possível que algo que nunca existiu esteja em perigo.